gente estamos a caminho de Goiânia para ir para o show do Gustavão, Gustavo Lima. Agora a gente vai se arrumar, ó. Tô linda, né, gente? Confesso. Parece que tu trabalhou na obra, pô. Esse medo tá aqui, né? Quanto tempo que a gente não sai, pô? Eu e tu, assim, pra curtir? Anos. Onde que é a entrada? Tá feliz? Tô querendo chorar. Vamos pegar uma biritinha aqui. Toma, 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 toma. Quer um minha? Tem coroninha, não? Não sei, vou perguntar. Tem corona? Não tem coronavírus. Mas a Petra é gostosa. Tamo junto, bebê. Um combo de vodka que dá direito a levar a mesa junto. Aí eu vou pegar a mesa e vou botar lá na frente. Vai ver aí, ó, como é que vai ficar top. Chama, 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 chama. De bagacete! Vou lá buscar os copos. Mas eu falei que ia demorar. Só na cachaça aqui. Não vou negar você. Meu doce do meu. Batei, bebê. Meu pedacinho de checo. Só vocês! Ah, eu não vou negar. Você é minha doce, a larga, minha alegria. Meu combo de vodka, minha fantasia. Rapaz, eu preciso não ter me ver. De quem que é essa música? Enche o pulmão agora. Não entendi. De quem que é essa música? É daqueles dois lá, eu esqueci. Terminou o show do Felipe Araújo. Infelizmente a gente chegou no final. Queria ter chegado no começo, porque eu também gosto dele. Gustavo tá preparando pra ser entrado. O pessoal da banda dele já entrou. Já tá se preparando lá nos instrumentos. Daqui a pouco o homem vai chegar. É agora, bagaceiro! Eita pau! Ah, não é agora não. Não é agora não. Canhão? Oxi! Não, eu vou ter que chorar, meu bem. Não pode chorar. Vai rapaz com a maquiagem. Não tem problema. Tá vendo? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas lembrai-nos do mal. Amém. Amém! 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 Glória a Deus! O embaixador chegou! Eita porra! Vai matar minha mulher! Eu vou pedir reembolso! Vai matar eu! Eu vou pedir reembolso no hospital! É a Melody, é? É Miss Melody? É a Melody! É o estado Arnold não se nervou. Eita porra! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 poder ver o impacto que ele consegue causar junto com toda a produção, junto com a banda dele, na gente que é muito fã e tá ali embaixo assistindo e curtindo, sabe? Então é isso, se você assistiu até o final é porque você gostou muito desse vídeo, então deixa o seu like. Gustavo, se você assistiu esse vídeo, um beijo pra você. Sou muito seu fã. Minha esposa também é maluca por você. Somos grandes admiradores do seu trabalho. Depois que a gente foi no show, aí que a gente ficou mais apaixonado ainda. É nóis, até o próximo vídeo e fui!